Não tem como. Então, continuando depois, nós vemos que 100 desses 650 reais é gasto com juros. E as pessoas dizem, ah, então vai para os banqueiros. Não, não, não. Esses 100 reais é o juro que é pago para o poupador. A poupança. A poupança. Eu aplico lá na poupança e eu ganho 6 ou 7 ou 10, sei lá, de retorno anual. Isso o governo federal paga, tira de impostos para pagar. Então, às vezes a pessoa diz, mas não volta nada. E ela tem um valor investido que volta mensalmente mais do que ela mesmo paga em impostos durante... E isso também é bom que o telespectador tenha claro. Qual o governante que não gostaria de pagar esses 100 reais? Todos gostariam de pagar. Mas não é assim. A gente não pode simplesmente mexer. A presidente Dilma tentou baixar isso. Baixar a Selic significa baixar esses 100 reais que cada cidadão paga em juros. Porque os títulos do governo são pagos por esse juro. E o governo pega dinheiro do cidadão e paga juros. Empresta para os bancos e recolhe juros. E nesse saldo, como a esfera pública é deficitária, ela resulta nesses 100 reais que ela tem que pagar com o dinheiro dos impostos. A presidente Dilma tentou baixar esses 100 reais e vocês viram o que aconteceu. O dólar disparou, a inflação voltou. Porque, infelizmente, o Brasil ainda vai ter que conviver muito tempo com juros altos. Porque o juro alto é a proteção do real. Quer dizer, se eu não pago esse juro alto, o capital me abandona, vai para outros países, os dólares fogem, o real cai em relação ao dólar e o próprio PIB brasileiro internacionalmente cai, como está acontecendo hoje. O Brasil foi o sexto país, o sexto PIB do mundo, caiu agora para o oitavo. Mas ali naquela parcela dos aposentados também está a grande parcela de bolsas, de incentivos. Exatamente. Por exemplo, hoje... O aposentado é a grande maioria daqueles... É a grande maioria, é a grande maioria, mas também tem retornos assim. Em bolsas, por exemplo, hoje existem... Para agricultura, enfim, incentivos, agrícolas... Tudo que é dado pela esfera pública, como em dinheiro, está aqui dentro. O que acontece? Nós temos muitos brasileiros estudando no exterior hoje, ganhando mil dólares, filhos, muitas vezes, de classe média alta. E também, claro, é evidente que hoje tem também filhos da classe mais pobre, que entra mediante as cotas, enfim, consegue também isso, mas por critérios de competência, disputa as bolsas e tal. E nesse sentido, qual seria o tamanho ideal do Estado para poder fechar essa conta, desse um terço do PIB em relação aos impostos? Na sua avaliação, será que o Estado teria que oferecer todos os serviços, ou não, enxugar o tamanho da administração pública? Os impostos é o que a gente paga para ter civilização. O tamanho do Estado é o cidadão que diz, não é a receita. Se o cidadão... Depende do que ele quer. Se ele quer, por exemplo, continuando, para citar um exemplo, a gente gasta em torno de 100 reais por mês com educação. Cada brasileiro... Segure para aquela câmera ali, deixa assim, deixa assim aqui. Com educação, tá? O que acontece? Isso é em torno de 5%, então aqui está a educação, tá? Hoje em torno de 100 reais por mês vai para a educação. Isso é em torno de 5%, 5% do PIB. E a França gasta quanto? Também 5% do PIB, só que lá é 300 reais. Por quê? Porque o PIB per capita lá é maior. Então, o que acontece? Segundo pessoas que entendem do assunto educação, eles afirmam categoricamente. Nenhum país do mundo conseguiu fazer uma educação de qualidade universal para seus cidadãos com 100 reais per capita. Não será o Brasil que fará esse milagre. Então, se o brasileiro diz, eu quero educação, 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 eu posso responder tranquilamente. Não é com 100 reais por mês por cidadão. Nós temos 700 reais por mês por cidadão. Como nós já vimos, uma boa parte vai para aposentados, outra vai para juros, que também não tem como mexer. E aí, de onde a gente vai tirar esse valor? Sobraram 200 nessa conta, aproximadamente. Isso. 300 para os aposentados, sempre transporte. 20 para a segurança, que eu achei tão baixo da segurança. Veja bem, o Brasil faz uma segurança 24 horas em todo o país com 20 reais por mês por cidadão. Quem mora num condomínio fechado sabe quanto sai a segurança dentro de um diminuto condomínio. A gente pode ver também que não está funcionando. Não, não funciona bem, mas com 20 reais por pessoa. Saúde também que precisa. Tu entende? Por que o Brasil consegue fazer uma segurança pública razoável? Eu não sei se consegue. Eu não sei se consegue. Assim, eu nasci lá no interior. Quando eu era criança, não tinha polícia lá nenhuma, nem delegacia, nem nada. E a segurança era nota 10, não tinha nada. Hoje lá tem soldados da brigada, vários, e a segurança lá está pior. Será que a culpa é do Estado ou do cidadão que se tornou mais violento? Não, a culpa é do cidadão, mas aí a demanda aumentou. Então, tem questões sociais que são colocadas. Hoje o Estado investe muito mais em segurança do que antigamente e não consegue. Isso não é um fenômeno só brasileiro. A criminalidade cresce no mundo todo. No Brasil ela cresce e ela também cresce. Por causa desse discurso que eu digo que é irresponsável, de que tudo é jogado fora. Então, passa para o cidadão a imagem que não há nada a fazer, que cada um tem que se virar por si só. Então, a criminalidade se sente justificada com esse discurso. Então, esses conteúdos que o senhor tem levado hoje às universidades, que esse projeto da Secretaria tem levado às universidades, o que tem rendido? Não, a gente está iniciando, tivemos várias palestras, tem uma demanda super grande, mas é muito engraçado. Eu, em certo sentido, eu digo que quem defende impostos no Brasil tem que se preparar para apanhar, mas ao mesmo tempo tem um lado divertido. Pois é, como é que o universitário... Eu começo dizendo assim, olha, o que vocês acham? Ah, nós achamos que é altíssima. E qual vocês acham que é o retorno? É nulo, quase nulo. E eu disse, ótimo, porque eu vou mostrar que vocês estão redondamente enganados. E aí as pessoas me olham entre irônicas e com certa agressividade, com certa desconfiança. Mas ao longo do debate elas vão mudando, vão mudando, vão mudando. No fim, eles vêm e dizem, desculpa pela pergunta que eu fiz. Agressiva, porque eu digo assim, olha pessoal, isso aqui é o que se arrecada de impostos, tá? Essa pizza aqui é o que se arrecada. Nada é jogado fora, nada. Aqui nessas transferências... Está mostrando, está sendo mostrado. Tem milhões de crianças com fome, certo? E nós vamos deixar de sustentá-las? Quer dizer, não é verdade. Tudo isso aqui tem pessoas por trás disso. Vocês, os seus familiares e talvez pessoas que não têm condições, que dependem disso, certo? Um país, ele pressupõe certa solidariedade recíproca. E não é verdade que é jogado fora. Eu também abordo a questão da honestidade da esfera pública. Que para as pessoas, dinheiro de impostos é jogado fora. E não é verdade. Pois é, essa percepção da corrupção que se tem, que é muito alta aqui no Brasil, nem no mundo universitário também deve ser. Como é que o senhor lida com essas questões? É geral, eu vou dizer para vocês. As pessoas mais esclarecidas do país acham isso. Acham que os impostos são jogados fora. E a transparência internacional, que estuda 180 países do mundo, coloca o Brasil na posição 70 em honestidade da esfera pública. E organismos internacionais que estudam, por exemplo, os desvios de impostos no Brasil, colocam assim. O desvio de impostos no Brasil é estimado em 10 bilhões por ano. 10 bilhões por ano. Vocês vão dizer, é um monte, é um monte, certo? Se nós dividirmos por 12 meses do ano, e se nós dividirmos por 200 milhões de brasileiros, resulta um desperdício de dinheiro público de 4 reais por cidadão. Se nós destinamos 100 reais por mês para a educação, e é pouquíssimo, se nós destinamos 80 reais para a saúde, e é pouquíssimo, será que com 4 reais que nós conseguíssemos economizar, nós resolveríamos? Já é quase 25% do investimento da segurança. Mas veja bem, veja bem, veja bem. O que acontece? Em todos os países do mundo existem desvios. Todos, eu digo, até no Vaticano existem desvios. Até, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de dinheiro. Até os monges do Tibete se pegam a pau por causa de dinheiro. Nos Estados Unidos existe grande desvio de recursos. E o americano sabe disso? Sabe disso. E ele passa o dia falando disso? Não. Ele sabe que não adianta. Ele investe em quê? Em controle. E no vazio se investe? Sim, se investe bastante. Eu sou gestor público, é dificílimo gastar dinheiro público. Vocês também sabem disso. É difícil ganhar dinheiro público, gastar dinheiro público. Você cai dentro de uma malha que é duramente fiscalizada. Então, os desvios são mínimos na esfera pública. Mas tem 10 bilhões, certo? Procurando, a gente acha? Acha. Bom, se isso dá ibope, o que a mídia vai procurar? Vai procurar isso. Então, as pessoas gostam de ouvir isso. Então, a mídia vai lá, descobre e publica, e publica, e publica. Por que, então, que as pessoas gostam de ouvir isso? O brasileiro gosta de ouvir isso porque isso faz com que ele se sinta irresponsável pela esfera pública. Só que ele não é irresponsável. Se existem crianças que passam fome no Brasil, o cidadão brasileiro é responsável por isso. Assim como na França. O francês se sente responsável por todos os franceses que nascem. E também o italiano, e também o alemão. E o brasileiro quer se declarar irresponsável? E nesse sentido, se nós tivéssemos uma disciplina de finanças pessoais, educação financeira, no ensino médio, seria uma luz no fim do túnel para tentar mudar essa cultura? Não, esse curso, eu sei que existe uma tentativa de incluir... No currículo formal, né? Isso. Eu acho super positivo, só que não é esse o foco da questão. É mais a finança pessoal, mas não aborda a questão dos recursos públicos, esse curso. Esse é um conteúdo que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma demanda até nacional já por esse conteúdo. E é assim. Ele impõe que a gente se prepare para fazer um debate difícil, porque é difícil defender os públicos, mas que a gente tenha paciência e vá aos poucos. É que nem assim, eu uso o mito da terra plana, né? Existiam pessoas na Idade Média que sabiam que ela era redonda, mas isso por si só não adiantou. Por quê? Porque existia toda uma cultura fundada nisso. As pessoas, se tu dissesse a terra redonda, elas se sentiam inseguras. Como assim redonda? Elas estavam acostumadas com a planura e qualquer pessoa diria assim, meu, você está maluco? Olha aqui, ela é plana e aí a pessoa não se, ela, mesmo a pessoa que sabe que ela é esférica, ela procurava ser resguardada dessa agressividade. Nós temos ainda um minutinho, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Na área da esfera pública, a gente sabe, percebe que há um descontentamento com todo o funcionamento do serviço público. Sim. E fala-se até em meritocracia. Como é que o senhor vê essa opção para valorizar o bom servidor? Não, na esfera pública impera a meritocracia, pelo menos o ingresso é feito mediante concurso público. Claro que em função dessa demanda muito grande por qualificação do serviço público, a esfera pública tem apelado muito para contratar estagiários, terceirizados que ganham bem menos que um funcionário estável e a gente tem uma capacidade de lidar com isso, de uma maneira, exemplo da iniciativa privada. Eu acho que depois que o funcionário público entra e se torna estável, naturalmente que é mais difícil lidar essa questão da produtividade. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Existe uma crítica em relação a isso na França, na Itália, nos Estados Unidos, contra o funcionário público é estável, certo? Mas existe... E se acomoda e permanece. Se acomoda e é mais difícil. Mas é muito estigmatizado também. Muito estigmatizado. Olha, eu conheço a esfera pública... Conheço gente que trabalha muito. A gente trabalha muito. Geralmente... Para encerrar assim, o senhor fez, o senhor foi auditor público, filosofia, filosofia deve ter ajudado muito também nesse seu trabalho agora com a economia. Como é que soma, que exemplos que o senhor traz aí e tem levado nas universidades agora para encerrar então? Exemplos bons da esfera pública? De outros colegas seus e da sua, do seu preparo mesmo, do seu investimento. Eu vou dizer, eu tenho acompanhado muito ingresso de funcionários, principalmente na Secretaria da Fazenda e também em outras secretarias. A gente percebe que muitos entram pensando que vão, enfim, se acomodar. Logo eles descobrem, não, que eles vão trabalhar muito e acabam trabalhando muito. Porque o funcionário público, a média, ele é muito entusiasmado com a função pública. Essa que é a verdade. Ele se sente prestando serviço para a sociedade. A maior parte do funcionário público ganha mal no Brasil, ganha mal, mas ele presta um relevante serviço para a sociedade. Então, essa visão de que o funcionário público é ineficiente não é uma realidade do que eu conheço dentro da esfera pública aqui do Rio Grande do Sul. Coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, João Batista Mesomo, muito obrigada pela sua presença, por todas as informações que o senhor nos passou. Agradeço também aos colegas que estiveram hoje aqui e agradeço, é claro, a sua audiência, lhe desejamos uma boa noite e até uma próxima. Agradeço também aos colegas, até uma próxima. Agradeço também aos colegas como o senhor. Agradeço também aos colegas. Agradeço também aos colegas.